No próximo domingo, eu, Lionel Gomes, estarei aqui no Galpão Nativo, a TVE. Então essa música eu vou oferecer pra ti, Elton. Quando eu cheguei aqui, tu me pediste. Essa marca é das buenas, Lionel Gomes! Galpão Nativo Especial. Em comemoração ao aniversário da TVE, uma homenagem ao mestre Glênio Fagundes. É neste domingo, às 8 da manhã.